Por uma hora, médicos dos principais hospitais públicos do Estado, com atendimento do SUS, paralisaram as atividades. A mobilização foi realizada em todo o Brasil e teve o objetivo de cobrar das autoridades a elaboração de políticas públicas para a saúde, a regulamentação urgente da Emenda 29 e uma atenção maior com relação à qualidade do atendimento do SUS. Segundo o sindicato da categoria, o atendimento aos pacientes que tinham consultas agendadas não foi prejudicado. O movimento iniciou às 1 da tarde e encerrou às 2 horas.